Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Ele lançou a demo do Amnésia The Bunker e vamos ver como é que tá. Novo jogo, já lançou o jogo completo, eu nem sabia. Que isso? Dicas, pausa... Tá bom, simbora, velho. É a demo, não tem porquê, né? E vamos ver como vai ser essa demozinha aí, né, velho? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu estou com muito medo. Mano, olha essa tela de carregamento, que foda, mano. Caralho, muito pica, muito pica. Mano, eu nem sei o que que deu. Lançou ontem essa demo. E isso? Puta que pariu. Ok. Vamos ver, eu tenho um Lui já? Não? Tudo bem. Opa. Ah, tá. Pressione e segure pra... Tá. Ai, meu Deus, calma. Eita, eita. Eita, porra, eita. Pressione e botão direito enquanto segura o objeto pra arremessá-lo. Ah, pode querer, pode querer. Tá. Mano, eu não lembro... Ah, assim, da Zoom. É, faz tanto tempo que eu não joguei... Faz tanto tempo que eu joguei amnésia, velho, que eu não lembro de nada. Você pode... Ah, tá, é T? Ah, T gira. Tá, T gira e... Tá, padrão, amnésia, né? Faz tanto tempo que eu nem lembro. Todas as coisas que você pegar podem ser encontradas na aba anotação no seu inventário. Você pode acessar a anotação que acabou de pegar, pressionando o Tab, hein? Tá, tá. Eita, o cara ali é com a mão? Ele é muito foda, velho. Nossa, caralho, que mão da hora, mano. Olha, gigante, olha a minha mão. Doutor Jonski. Causa da amnésia. 10 de julho de 1916. O soldado Clement foi internado pra tratamento médico após os eventos de 9 de julho. Seus pertences pessoais foram mantidos no armário do armazém. O paciente permanece em estado de coma leve. Responde a estímulos, mas apenas por breve período de tempo. Quando foi acordado pela última vez, ele não relatou nenhuma lembrança de eventos recentes. Teve dificuldade em lembrar até mesmo do seu próprio nome. Provavelmente isso deve à gravidade do traumatismo crânio inicial. Continuarei monitorando caso o estado não melhore em uma semana. Recomendo a transferência pra... Sente etine... 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 Nossa. Etine... Pra exames neurológicos. Assinado, doutor Jonski. Etienne. Sente etienne. Tá. Dá pra carregar isso aqui? Não, calma. Fica aí. Desliga a luz, né? Tá caro. Vamos, fica aí. Tá. Vai vir comigo. Eu preciso aparecer meu protetor. Alguma coisa aqui? Não. Será que vai dar medo esse jogo, velho? Será que vai? Centro médio. Mano, calma aí que tá alto pra caralho, velho. Ai, ai caralho. Bati meu dedinho. Tá. Vamos seguir. Meu Deus do céu, mano. Fechado. Pera, o que apareceu ali? Lanterna. Por isso eu não ia pra pegar e guardar a lanterna. Por isso eu não... Segura e é pra carregar a lanterna. Tome cuidado pra não fazer muito barulho. Quê? Caralho, que da hora, mano. Vamos, faz barulho pra caralho, hein? Abre. Tá, vamos ver isso aqui. 9 de julio, 1700 horas. Porra. Tá bom, mano, Clement. Caralho. E que o outro não deu? Por que que o outro não fez isso? Não teve voz também, hein? Rodeia o doutor lá. Que isso? Todas as coisas que você pegar podem ser encontradas na aba fotos. Ah, pode querer. Que porra é essa? Meu Deus do céu, velho. A mandíbula dele. Toda fodida. Olha o meu inventário. Aí, calma. Eu consigo ler? Lanterna de manivela. Ilumina com precisão. Mas é necessário dar corda frequentemente. É, percebi. Tá. Calma. É isso, né? Jesus Cristo, que porra é essa, velho? Combustível. O que que eu precisaria de um combustível? Vamos ver o mouse, tá? Opa, mais um. Mais um. Vamos ler? Quem poderia ter feito isso com ele? Quem será, hein? Quem será, hein, pessoal? Porra. Dá pra ver isso aqui? Não. Não tem nada. Pelo amor de Deus, né? Nossa, velho. Mano, falou de fazer barulho com essa lanterna aqui. Fudeu, então, né? Imagina se eu tô num lugar... Ah, foda-se, então, né? Oi? Soldado! Soldado! Mano, tá dando uma tragada. O que é isso? Meu Deus, Jerry! E como eu pego agora? Ah não, isso é carne. O que é a dispensa? Ah, calma. Dá pra ver isso aqui? Ah, calma, calma, soldado, calma. Que porra é essa, velho? É muita tecnologia. Segura e ar pra ver quantas balas você tem. Não tem. Pega. Tá. Não, soldado! Filho da puta, roubou meu soldado, mano. Não dá pra pegar isso. Caralho, que da hora, velho. Segurando a lanterninha e o bagulho. Mas eu... Calma aí. Não, calma. Eu recarreguei isso aqui? Eu não recarreguei. Como eu recarrego? Eu não vi, gente. Eu não vi. Calma. Atribui... Não. Pariu, mano. Mano, eu consigo atirar no monstro agora? WTF? Tá bom, né? Porra, o soldado morreu. Mano, ele nem... Eu queria dar aqui uma tragada também. Tá, calma. Eu não vim aqui. Ah, tá trancado. Tá bom, né? Ah, você é filha da puta, eu acho. Pressione pra pegar ou guardar a arma. Tá. Ai, meu Deus. Calma. Tá muito silêncio. Eu peguei a arma. Me ensina. Me ensina! Ah, tá. Tem que segurar, porra. O R. Só dois? Puta. Nossa senhora. Pera, tem alguém me seguindo? Tem alguém me seguindo. Ah, não. Calma. Não, não tem ninguém me seguindo. Eu tô... Que pesado, hein? Porra. Tá trancado ali, velho. Tá fechado. Um lápis. Vai sumar no cor. Não, calma, meu Deus. Calma. Abre isso aí. Mano, que porra é essa, velho? Meu Deus, tem muita coisa. Vou usar essa caixa pra mesa na... Ah, pode. Tá, não tem pra quê, né? Eu tô com uma carne. Uma carninha aí. Uma picanha. Tá. O que é isso? Vê batixe. Nada. Tá. O que é isso? Nota do... Do comandante Clerc Reddog. Sei lá, velho. Eu acho que é isso. É isso aí. Puta que pariu, mano. Você pode salvar seu progresso acendendo este lampião. Isso aqui? Ah, ah, nossa. Que lindo. Gosto de luz. Eu adoro luz. Juro. Você pegou o item que pode ser usado pra produção. Pegue outro pedaço de pano e pressione Tab. Pra acessar a página do seu inventário. E combine os dois pedaços de pano pra criar um curativo. Tá. Eu não tenho tudo. Infelizmente. Isso. Opa. Acho que eu peguei o que eu precisava, né? Mais uma anotação. Atos e cadáveres queimados. Atualização. Pra todo pessoal médico e do necrotério, o problema dos ratos não melhorou nem um pouco. Eles estão atacando todos os cadáveres e estão indo atrás até mesmo dos feridos. Mas os verme não têm interesse por carne queimada. Assim, uma nova política deve ser instituída. Os corpos de todos os soldados mortos devem ser queimados. Falei com o padre de Rai sobre o assunto. Ele vai dar a consagração adequada aos mortos. Os restos serão preservados pra famílias. Isso não é o ideal. E enche minha alma de dor. Mas queimar os corpos os mortos parece ser o único jeito de impedir que os ratos venham. Então temos que fazê-lo. Ai, que triste. Isso é tão triste. Tem alguma coisa aqui? Tem porra nenhuma. Dá pra abrir isso aqui? Pô, é pequenininho, né? Eu acho que agora dá, né? Não? Ah, não. Usar. Ah, eu tenho que clicar assim. Ah, pode crer, pode crer, mano. Tá, vai ser o 3 isso aqui. Aí a lanterna é a lanterna, né? A carne vencida não deve ser consumida pelos soldados. É melhor pra atrair os joedores e outras pragas do bunker. Pode ser jogada. Tá bom. Eu não tenho de porra nenhuma. O que é isso? Ah, tem um... Ô, caralho. Eu sempre aperto o ESC pra sair desses negócios, velho. Oi. Tá, vamos ver então, né, velho. O que é isso? Generador. Caralho, mano. Que pesada essa porra, hein? Porra, é essa, caralho. Mano, eu tô com a arma. Você pode alimentar o gerador colocando combustível e puxando a alavanca. Tá. O que é isso? Um relógio. Eu não tenho. Putz. Ah, o que é Freelot? Olha aí. Qualquer código que você encontrar ficará anotado na aba código do seu inventário. Ah, o que é isso? É 2869. Meu Deus. Tadinho, mano. 2869. 2869. Onde eu boto? Não. Aqui, ué. Mas por que eu não consigo clicar? Eu tenho que pegar o bagulho? Segure pra... tá. Deu merda. Deu merda. É, deu merda. Não? Mano, acho que eu nem preciso de atalho pro... Pra essa arma aqui, viu? Que isso? O quê? Por que o senhor marcou isso? Deixe ligar o tempo todo. O filho da puta odeia a luz. Então... Tá, foda-se. Pensa a porta. Tá. Calma. Que isso, caralho? Não, não é 2869? 3... ah, tá. Ah. Não. Caralho. Ah, dá pra trancar a porta? Tranca essa porta. Ou não também, calma. Melhor não. Acho melhor não, né? Acabou minha luz. Há várias maneiras de superar a maioria dos obstáculos. Use sua inteligência e o cérebro. Ah, fudeu então, né? Lojamento, arsenal. Saída, né? Vamos pra saída então, né? O que é isso aqui? Eu tenho que ligar isso aqui? Não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos mudar o fora daqui. Não vejo outro humano há horas. É... Eu posso ser o último, mas na esperança de que possa haver outro. Deixo isso agora pra que você não perca tempo. Essa é a única saída. A única saída desse inferno que criamos. Inferno. Ela foi explodida e precisa ser reaberta. Nem se preocupe em cavar. É impossível. Exploda. A dinamite está trancada no arsenal. A alavanca do detonador está em algum lugar nos túneis humanos. A alavanca do detonador está em algum lugar nos túneis humanos. Vamos mudar o fora daqui. Ainda mais fundo no inferno. Vou tentar recuperar os dois agora. Embora não saiba se você existe, eu oro por você. Por favor, ore por mim também. Eu acho... Você acabou de encontrar um novo objetivo. Os objetivos marcados em seus mapas e as anotações contendo os objetivos serão destacados na lista de anotações. Vamos ver o que é isso aqui. Caralho. Tá. Vamos... Ai, meu Deus. Puta que pariu, velho. Liga essa porra. Liga. Não dá para ligar. Ah, dá sim. Tá, calma. Eu preciso ir para o arsenal, mano. O arsenal é para cá. Amazém da missão. Sala de prisão. Não, calma. Saída. Puta que pariu, velho. A senal, tá? Irmão. Não cansa não, por favor. Eu juro. Saída de emergência... Não. Isolamento de emergência. Que porra foi essa, mano? Eu ouvi passos. Combustível. Ai, velho. Nem fudendo que vai ficar caindo energia, mano. Aí é foque, né? Aí é foque. Tá trancado. Porra. Opa. Movo o mouse. Caralho, que susto, filha da puta. O que é isso? Anotação? Foto? Não. O que é isso? Não sei. Foda-se. Não abre. Não abre nada. Ai, puta que pariu, velho. Mano, eu tô com medo. Eu juro. A senal. Ah! Ah, essa é a maior principal do bunker. Ele será atualizado com o objetivo... Ah, que da hora, mano. Tá, foda-se. Tá, tem um combustível lá embaixo também. Porque eu carreguei um combustível. Então tem um combustível aqui. Tá, mas eu preciso... Dropar alguma coisa, velho. Dropa. Ah, dá pra encher mais? Será? Liga, caralho. Liga. Eu acho que dá pra botar pra caralho, hein? Pô, tinha uma... Tinha uma anotação aqui que eu nem vi, mano. O combustível do gerador é extremamente inflável. Não aproxima nenhuma chama do combustível. Não dispare armas perto de combustível. Pelo amor de Deus. Nem sequer filme um cigarro perto dele. Armazene-o apenas em latas de metal resistente. Vidro se quebra com muita facilidade. Se derramar, limpa a área imediatamente e descarte os panos fora do bunker. Realismo. Eu odeio. Tá, calma. Ó. O arsenal é pra cá. Abrir. É isso aí, né? Pelo amor de Deus, velho. Porra. Cara, eu me tranquei. Não, não. Calma aí. Só um segundo. Só um segundo. Só um segundo. Eu tô com uma bala. Só. Meu Deus. Calma. Eu acho que eu tô perto muito. Perto. Puts. Caramba, hein, galerinha. Eu vi coisa. Tava aberto? Ou eu não vi? Ai, ó. O raio são ratos. Tá tudo bem, mano. Que porra é essa? JB. Calma. Foto. O que que é essa foto? Ah. É... Leão. É leão. É rato. É muita coisa. Foda-se. Eu caguei. Que que é isso? Curativo. Tá. Eu tô com kit médico. Acho que tá tudo bem. 14 de julho de 1916. Noite. Ouvi alguns arranhos estranhos alguns minutos atrás e agora parece que alguém está andando no corredor. Provavelmente reinas. Bêbado com o estoque de vinho que sei que ele esconde de nós. Melhor confrontá-lo agora ou levá-lo pra cama pra curar a bebedeira. Ou ainda convenceu-la a me dar uma ou duas garrafadas. Garrafas. Garrafadas não, né? 15 de julho de 1916. O medo gélido corre em nossas veias agora. Fanny aterrorizou os homens em busca de respostas. Eles dizem que estavam dormindo até o momento dos gritos de reinas. Mas, obviamente, eu acredito neles. Fanny chegou a acusar o prisioneiro número 73014 de escapar de sua cela e cometer o assassinato. Impossível. Eu me preocupo com Fanny. Sua raiva esconde o medo. Ele desconta nos homens. E não vejo como impedi-lo isso. Isso gera o desprezo. Minha mente volta ao momento em que Reinert começou a gritar. Poderia ter sido eu, ainda por vir a ser eu. Pela primeira vez nessa guerra, eu gostaria de receber uma ordem de ataque. Prefiro enfrentar mil canhões alemães do que esse pavô sem nome. Caralho, mano. Que pesado. Para qualquer um que encontrar isso, Fanny, nosso oficial comandante, se encolhe ao meu lado nesse exato momento. Ele perdeu a cabeça e um abismo de medo e fica repetindo a mesma frase o tempo todo. Fujam, fujam. Temos que fugir e prender aquela besta onde ela pertence. Ele quer sair correndo e explodir a saída atrás dele. Selando o demônio aqui embaixo. O demônio e os nossos homens também. Não aguento mais ouvir ele repetindo a mesma frase. Isso está me afetando. O mesmo vazio aterrorizante. Estou tomando conta de mim também. Se qualquer um dos meus homens ver isso, assim que nos libertamos desse lugar, vou conseguir o código do arsenal dele. Vou conseguir e vou enviar o código para você via rádio. Preso aqui com aquela besta, o arsenal pode ser sua única esperança. É tudo o que posso fazer. Tudo o que tenho coragem de fazer. Vá para a cela de comunicações no lojamento dos soldados. Esconda-se lá. Vou transmitir o código para você. Tem bicho mesmo? Ele não gosta de luz. Foda-se. O que é que pariu? Não abre. Meu Deus, acabou a alergia, velho. Eu estou com coisa aqui? Estou. Ah, não. Calma, não acabou não? Só desligou aquilo ali de sacanagem? Acabou sim, porra. Filha da puta. Puta que pariu, velho. Que medo do caralho, mano. Tá, calma. Nossa senhora. Tem munição aí? Na moral? Vou pegar tudo. Porra. Ô meu Deus. Caralho, velho. Mano, ele tá aqui, velho. É que eu tenho que morrer ou eu tenho que sair? Isso vai me matar. Que isso? Eu vou pôr mais coisa lá. Calma. Mano, é muito pouco. Que porra é essa? Tá, mano. Como eu vejo o meu objetivo? Não dá pra ver o objetivo, né? Eu esqueci. O que eu tenho que fazer? Caralho, porra. Manutenção. Ai. Nossa senhora. Que que é isso? Ah, volta pra cá? Tá. Pô, mas eu vou morrer se eu vir aqui, né? Eu consigo pular? Consigo. Meu Deus do céu, velho. Adega. Manutenção. Tá trancado, caralho. Que pariu? Mano, eu peguei um bocado de anotação e nem li. Papai do céu. Ah, não tem nada. Que que é isso? Eu tô louca. Que porra é essa? Eu tô louca. Mano, tava falando alguma coisa de ir pra manutenção mesmo. Só que eu não lembro o que fazer lá. Mas tá trancado lá de qualquer jeito, velho. Eu tenho que ir pra outro lugar, mano. Calma, tem coisa aqui. Sinalizador. Ah, tava falando alguma coisa de manivela também. Eu acho que é isso, né? Acho que era uma manivela. Reinas. Tá trancado. Que susto, filha da puta. Foi ali. Tá trancado, não. Tá... Vai tomar no cu, caralho. Pega essa porra. Pera, o que é que... Tome isso aí também. Eu tô com medo. Mano, eu não tô lendo as anotações, velho. Ah, eu não li as anotações. É isso, né? Por isso que tava marcado aqui essas porra. Puta que pariu. Ah, calma. O que tá... Puta... Meu Deus, velho. Nossa, gente. Na moral, acho que eu não vou ler mais isso aqui mais, não, mano. Eu vou ler isso aqui. Esse é o comandante. Quer sair. Será um demônio embaixo. O arsenal pode ser sua única esperança. Vá para a sala de comunicações no alojamento dos soldados. Esconda-se lá. Comunicação. A dinamite está trancada no arsenal. A alavanca de anotações está em algum lugar nos túneis romanos. Ainda mais fundo no inferno. Eu acho que não tem mais nada para fazer aqui, né? Alojamento. É, mas eu já vim aqui também. Não tem nada aqui, mano. Chupa meu pé, otário. Chupa meu pé aí, otário. Cacete! Mas esse barulho é perigoso. Você jura? Nossa, se você não me diz... Nem eu saberia. Amém. Ah, agora eu posso me curar. Pera. Agora que eu percebi... Caiu a luz? Ai, não. Nossa senhora, velho. Que medo. Porra. Olha ele, velho. Ah, mano. Nem foda. Puta que pariu. Rato. Tem rato. Gente, eu estou aqui há tanto tempo. Sério. De novo. Ai, caralho. Eu nem... Nossa senhora. Calma aí, que é muita coisa. Agora tem muita coisa. Não porra. Tá, enfim. Eu não vou conseguir pegar isso, não. Curativo. Dá pra abrir? Não tem código. Puta que pariu. Puta que... Calma, velho. Mano, eu peguei um monte de foto, ó. Olha o tanto de foto. Eu nem sei. Eu acho que eu... Enfim. Tá. Anotação. Não dá pra pegar anotação. Essa porra. Agiros. 9500. Agiros. Anotação. Anotação. Opa. Deus sabe o que eu fiz. Eu pergunto se o seu julgamento poderia ser pior do que a minha própria. Caralho, o Ramsay é mó fudido, hein? Com todo o respeito. Aí, ó. Como é que era? Era zero, zero. Zero, zero e alguma coisa. Ah, 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 ah. Uhul. Isqueiro. Isqueiro, 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 isqueiro. Tá, eu acho que eu não preciso disso. Ô, caralho. Isso aqui não. Ah. Sinalizador. Pera, eu pego o isqueiro, né? Meu Deus, tá acabando o tempo? Meu Deus, tá acabando o tempo, gente. Sai daqui, caralho. Foda-se, só vi a mãozinha, mano. Foda-se, foda-se. Tá, calma, Brasil. Granada de gai. Botei mais coisa aqui. Ah, tem porra nenhuma. Hmm. Portinho? Mano. Tá. Tá. O menino doze... Alguma coisa tá aqui, velho. Ele tá trancado. Eu vou tentar escolher essa porra, velho. Ele falou pra usar minha inteligência. Isso é bem da fora, aliás, mano. Granada. Eu taco dentro ou eu taco... Eu taco dentro ou eu taco... Eu taco dentro ou eu taco... Aí, caralho. E aí? 4629. 4629. Tem mais alguma coisa aqui? Tem anotação, pano... Pô, aliás, dá pra fazer alguma coisa com esse pano aqui, hein? Não? Tá, foda-se. Eu também não vou te usar. Nossa, gente, sério. Eu tô há uma hora já gravando isso, mano. Eu vou cortar tanta coisa. Como é que era mesmo? É 4629. Bocê. Quatro... Meia, dois... Tá bom então, né? Grosso. Manivela, manivela. Manivela, manivela. Não? Aí. Aí, caralho. É isso. Puta que pariu, velho. Nossa, que foda, mano. 6 de junho. Boa, boa. Nossa, gente, sério, eu tô há uma hora gravando isso já, velho. Juro pra vocês. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa demo. Pô, eu gostei pra caralho, velho. Esse jogo promete, hein? Eu acho. Eu não vi o outro... A outra amnésia, né? Que lançou. Bom, mas é isso, gente. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Comenta o que acharam, por favor. Muito obrigado. Quem curtiu também. Até o próximo vídeo. Se cuidem também, né? Tchau.